TV Channel CULTURA TV Channel Network, aqui no evento da Aclasp. Um evento com grandes personalidades, né Roberto Ferrari, como que é? Grandes personalidades e um evento mais importante, em homenagem a Vinícius de Moraes, que no mês passado teria completado 105 anos, um gênio que criou, entre outras coisas, a bossa nova, um poeta magnífico, foi diplomata, foi um artista completo, só que ele se achou na arte, na poesia, na música, porque ele falava, tudo que eu sou deve ter nascido poeta e eu repico a frase dele, porque tudo que eu sou deve ter nascido poeta também. E sem dúvida você se baseia, você tem uma inspiração muito grande por causa dele, né Roberto, na sua carreira, no jeito de você escrever, né, essa coisa da mulher, né? Eu tenho, o Vinícius de Moraes, eu tenho uma relação espiritual muito forte com ele e eu tô muito honrado que hoje já virão aqui a ex-nora, a Vera Valdez e a neta Mariana de Moraes estarão aqui presentes e vai ser um motivo de orgulho pra mim de conhecer descendentes do Vinícius de Moraes, ou membros da família. Eu vou gostar muito, né? E fora isso, vem a que vem a Nádia Haddad, do Beikoff e outras pessoas, Alexandre Alorra e outras pessoas famosas. Então eu tô muito feliz, porque a Clássico tá crescendo a cada mês, a cada ano e o ano que vem nós vamos abrir pra membros e vamos fazer uma cerimônia a partir de março, que eu vou combinar com a Zane, que é a diretora, pra gente poder ampliar isso daí, pra ter mais eventos e uma abertura maior, né? Exatamente. Ter mais eventos e homenagear quem merece nesse país. Pois é, né? Com essa nova onda do Bolsonaro agora, tem que valorizar a academia, é importante, porque a academia, ela preserva a memória do país e ela homenageia as pessoas que se sentem valorizadas pelo trabalho que elas fazem pela sociedade. É, com certeza, né? A gente que apoia muito a arte, a cultura, tem a presença, a nobre presença do Roberto na rádio, TV Channel, com o seu amor, poesia e bossa nova, né? Como você disse, a bossa nova vindo de Vinícius e Moraes, né? Tom Jobim. E Tom Jobim, né? Outro gênio. Os grandes, o grande par, né? Da música nacional, né? Um grande par. E da poesia, né? E o Tom Jobim, um gênio total. Um músico de primeira, cantou com Frank Sinatra, fizeram uma música, a arte de Panemel e o Vinícius, que é uma música que roda o mundo faz mais de 50 anos, faz 60. É isso que o Brasil tem de melhor e é isso que nós vamos valorizar aqui. É isso que a gente precisa elevar, né, Roberto? Exatamente. E a CLASP faz isso muito bem, a gente espera que 2019 realmente seja um ano de elevação da arte, da cultura, da informação, de que essa ideia mude a educação do país, né? Eu concordo. Eu acho que nós temos que investir na educação e na cultura pra tirar o país do lugar comum de países desenvolvidos. Não adianta nada fazer um monte de indústria, um monte de coisa, se você não tem um povo à altura. Só pra tua informação, no Japão, o japonês lê 11 livros por ano. No Brasil, menos de um. Menos de um por ano. Essa é a tristeza, que as pessoas aqui não conseguem viver do que elas amam fazer. Os artistas, os músicos, os escritores, os poetas. E se fosse um país que nem o Japão, ou que nem os Estados Unidos, ou a Europa, estaria vivendo do que eu escrevo há muito tempo. Pois é. Bom, Roberto Ferrari, então um grande evento pra você, que a CLASP realmente se eleve, né, em tudo isso, né, e que dê cada vez mais a arte, a cultura e a literatura, né, principalmente, porque grandes escritores estão compondo o hall máximo aí da CLASP, né, e a gente espera elevar muito mais isso. Certo? Parabéns. Obrigado. Tá certo? Então, TV Channel Network aqui com arte e cultura na CLASP, com Roberto Ferrari. Vem pra cá. Tchau.